Corre, vai entrar pro costo, o cara botou até na minha mão aqui, ó Ô, doido, filho, o cara botou na minha mão Daqui que você tá fechando com isso? Aí, o cara fortaleceu os moleque, mano Alô, para, por favor, para Hoje ou amanhã? Para, para, guarda sim, para Você não pode nem botar a mão nesse negócio aqui, porque tá ligado Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal Lindo, gostoso e maravilhoso, assim como eu Família, no vídeo de hoje, mano, como você está vendo aí no título, tá ligado? Vou falar pra Thalita que eu vou entrar pra vida louca Vou entrar pro corre, tá ligado? Mano, o que que pega, família? Eu fui pra casa de um amigo meu, agorinha, tá ligado? Eu acabei de chegar de lá, e lá na casa desse amigo meu Olha o que tinha, mano Essa arminha aqui, ó, de brinquedo, tá ligado? É totalmente de plástico, entendeu? Tem um negocinho do iSoft aqui, ó A paradinha alaranjada de iSoft, entendeu, família? É totalmente de plástico, mano Só que como a Thalita não entende nada disso, tá ligado? Eu vou tirar a paradinha do plástico Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó, tirei essa paradinha do plástico aqui, tá ligado? Vou botar na minha cintura E vou falar pra ela, mano, que eu vou entrar pra vida louca, tá ligado? Que eu vou entrar pra vida errada E é o seguinte, rapaziada, pra você que é novo aí no canal Se inscreve aqui embaixo, tá ligado? Se inscreve muito, se inscreve bastante aí, mano Deixa muito like, mano, muito like, mano Esse vídeo merece muito, 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 muito like, mano De verdade mesmo, rapaziada Muito, muito, muito like, mano Deixa muito like aí, tá ligado? É o seguinte, a Thalita tá ali na casa da avó dela, mano E agorinha ela vai vir pra cá Tô esperando ela chegar quando ela vir pra cá, mano Eu vou fingir que tô falando com um amigo meu no telefone, tá ligado? E eu vou falar pra ele que pode confirmar a minha presença Que agora eu vou entrar pra vida louca mesmo Mano, mas lembrando, mano É só uma brincadeira, é só uma zoeira A arma é falsa, tá ligado? Ó, de plástico, mano De plástico, ó De zoeira passa, tá ligado? Pra depois a gente não falar a coisa aí, ó Brincadeira totalmente de zoeira Achei lá na casa dele, lá, meio que jogada, tá ligado? Eu falei, mano Me presta essa arminha aqui pra eu fazer uma trollagem lá com a minha namorada, tá ligado? Que eu sei que a rapaziada vai gostar, mano Então, família Sapeca o dedão no like Se inscreve no canal Me segue lá no meu Instagram, tá ligado? Tá aqui, ó Leandrinho Aguiar Pode me seguir lá Todo mundo que me seguir Eu vou seguir de volta, fechou, família? Segue muito, mano Agora eu vou deixar a câmera posicionada E quando ela chegar eu vou fingir que tô falando com um amigo meu, fechou? E vou falar que eu entrei pra vida louca mesmo E agora eu já era Não tem como mais eu sair E é isso Não Você é burro, cara Que loucura Aí, família Aí, é o seguinte, mano Acabei de posicionar a câmera aqui no quarto, tá ligado? Aí agora eu vou fingir que tô falando com um amigo meu no telefone Pra tá ali, tá vindo pra cá, tá ligado? E ela vai pegar meio que essa conversa minha com ele E eu vou falar que eu vou entrar pro corre E eu vou ficar aqui falando que eu tô Mano, a milhão, mente, a milhão, tá ligado? Aí eu vou, mano, vou sacar, tá ligado? Mano, lembrando, ó De brincadeira, tá ligado? Tirei até a pontinha do iSoft aqui Que tem a ponte amarela Tem até o baguizinho de brinquedo aqui, mano Só que ela nem vai ver, ó Totalmente zoeira, parceiro Entendeu? Vamos que vamos, troca Apeca o like Vou pegar o meu celular Que eu vou fingir que eu tô falando com o parceiro Agora eu vou fingir que eu tô falando com o parceiro Que ligado pra ele, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Oi E aí, mano? De boa? Então, parceiro Mano, já tô meio que decidido, tá ligado? Vou cair pra caminhada também com vocês, parceiro Tá ligado? Nada, mano Ah, mano, eu tenho escolha, parceiro É a única solução, meu mano Tá ligado? A mente tá a milhão, tá ligado? Daquele jeitão, mas tá ligado Que é macha Pra cima Não sei se tá me fortalecendo aí nessa caminhada Mano, não vou decepcionar não, tá ligado? Lógico, mano Lógico, firmeza Corrilha total, pai Agora A partir de agora vamos pra cima, entendeu? E é isso mesmo Demorou? Eu tô meio que pá aqui, mano Só que daqui a pouco eu te dou o retorno aí Demorou, meu parceiro? Pra confirmar Que que foi? Hoje mesmo ou amanhã que nós vai pro corre? Como é que é? Ah, tá Demorou então, pai Demorou, demorou Só Só acionar nós, fechou? Que que foi, amor? Já já eu te retorno aí Demorou, meu parceiro? Tamo junto, menorzão Falou Obrigadão pela força aí Que que foi, amor? Que que foi o quê, mano? Que que foi o quê, mano? Que corre é esse? Que o quê, mano? Como assim corre? Mano, vou fazer umas paradas aí, pai Fazer umas paradas aí Porque tô precisando, velho Precisando, tá ligado? Esse bagulho que eu tô fazendo Não tá dando certo, mano Como assim não tá dando certo, amor? Eu vou ter que Eu vou ter que meter o louco aí Com os moleques, tá ligado? Já que deu uma força ali Botou o bagulho na minha mão Que bagulho? E agora eu vou pra A correria, mano Como assim? Que que você tá falando? Como assim as coisas que você tá fazendo Não tá dando certo? Tá dando bem mais que certo Não tá dando quase nada certo, não, mano Cadê o dinheiro que não tá chegando? Tá chegando todo mês na sua conta Não tá chegando o dinheiro que eu tô precisando Tô precisando levantar uma grana grande, entendeu? O que que você tá falando todo estranho? Eu vou fazer meus negócios Porque eu tô meio que par, mano Tô meio que par Tô falando pra você ficar aí de boa aí, entendeu? O que que você tem que se dar todo estranho desse jeito? O que que tá acontecendo? Eu tenho que ligar nos caras aqui Pra mostrar a fita, mano Porque... Ah, o negócio é o seguinte Eu vou te falar logo a parada Tô... De uma conta já pra te falar isso aí, mano Tava falando com os irmãozinhos, entendeu? E eu tava querendo entrar pra caminhada com eles Que caminhada Vamos pro corre, entendeu? E eu tipo assim... Que caminhada Mano, esse bagulho aí, feterrado, parado, tá ligado? Como assim, feterrado? Eu quero que você fale pra mim Eu vou falar, mano Deixa eu falar primeiro, tá ligado? E é o seguinte Eu não sei se você vai querer me acompanhar Você tem todo o direito de não querer me acompanhar Mas se você me deixar também Aí que eu vou ficar mais doida ainda, entendeu? Que eu não vou ter ninguém do meu lado Aí que eu vou ficar doido mesmo, de verdade E eu vou cair pra treta, vi com os moleques Os moleques me fortaleceram Botou o ferro na minha mão O que você tá falando? Você tá me assustando Não, eu tô falando Que eu tô entrando agora pra... Você tá me assustando Eu tô entrando pra outra caminhada agora Que caminhada? Não, eu tô falando, mano Vou entrar pra outra caminhadinha com os moleques Os moleques fortaleceram eu Botou um negócio na minha mão E falou que não vai pra fita Se eu passar... Se eu for bem na fita Eu vou entrar pro corre, filho Vou entrar pro corre Os caras botaram até na minha mão aqui, ó Olha Eu tô doido, filho Os caras botaram na minha mão Vê o que você tá mexendo com isso Aí, o cara fortaleceu os moleques, mano Alô, para, por favor Para Hoje ou amanhã... Para, para, guarda assim, para Você não pode nem botar a mão nesse negócio aqui Porque ele tá ligado, filho O que que tá acontecendo, vida? Vem cá Você tá me deixando assustado, velho É sério Leandro, eu vou falar contigo Parada é o seguinte, cara Eu vou entrar pra caminhada com os caras Com os passeios, mano Por que você tá fazendo isso, velho? Porque os caras não Eu tô precisando levantar uma grana aí, velho Você não tá precisando nada, cara Eu tô trabalhando Não quero Tô trabalhando Não Tá trabalhando, sim Todo mês que tá tendo seu dinheiro Por que que você tá mexendo com isso? Para de ser ridículo Mano, para a mulher entrar pra caminhada aqui Eu vou levantar uma grana grande, passa Eu vou levantar uma grana grande, mano Vem cá Tô falando, passa E aí fica a critério seu, mano Você vai querer seguir comigo ou não, tá ligado? Não vou acompanhar O que que você tá fazendo? Você não vai querer seguir comigo na caminhada? Não vou, olha o que você tá mexendo Vai me abandonar na hora que eu mais preciso, então Bora que você mais precisa de nada E que você aí é a escolha sua Na hora que eu mais preciso Você vai me abandonar E você escolhe a sua Então, tô precisando dar ajuda aí De um apoio ali, tá ligado, mano? Pra isso aí Você vai me abandonar Vou ficar sozinho com o apoio? Vou ficar sozinho com o mundo aí Os caras fortaleceram Vou tornar a minha mão Para, pai Guarda isso aí, pai Guarda isso aí É isso que eu tô falando Pô, que eu tô na sua casa E eu já vou Hoje eu vou pra casa As mulheres vão passar lá E hoje é a milhão Por isso que eu tô aqui Meio que par Daquele jeitão, entendeu? Parada é doida, mano Tanto, você tá me assustando, velho Sério, para e fala que você é brincadeira Eu não tô brincando com você Brincadeira dá onde passa? Brincadeira dá onde, mano? Tem que acelerar Quantas horas você tem crédito? Vem cá, não Pode falar, então Chega pro lado aí que eu vou sentar Chega pro lado aí Não mete a mão aqui, não Pode soltar aí, eu vou soltar Tira o pé Pode falar, mano Vem, o que você tá fazendo aí, Sarno? Fazendo isso o quê, mano? Eu tô precisando, mano Você não tá precisando não, cara Para com isso Olha só o que você tá fazendo, meu, para Tô precisando, cara Se eu não tivesse precisando Você acha que eu ia entrar bagulho, mano Vida, para com isso, amor Tô precisando, mano Senta aqui, eu tô conversando com você Senta aqui Solta eu, solta eu, mano Senta aqui, você não vai Olha que bom, olha que bom Não faz isso, por favor Solta, solta eu, mano Não faz isso, vida Por favor, você tá me assustando Você tá me deixando medo, velho Você tá me deixando medo Tá bom, solta eu Tá bom, cara Solta eu A escolher é minha, entendeu? A escolher é minha, parça A escolher é minha Os moleques vão passar aí hoje Daqui a pouco aí É o quê, mano? Você vai querer terminar comigo, mano Você vai, você prefere que a gente termine Do que você não mexe Você vai querer terminar comigo Só por causa disso, mano Só porque eu vou entrar pra caminhada Com os moleques, mano Só não, porque isso aí vai Vai, não vai afetar só a sua vida, não Vai afetar a minha também Não vai afetar a sua nada Você vai ser minha mulher, tá ligado? Não, eu vou entrar pra caminhada Pra fortalecer mais dois, falsa Não, cara, eu não te conheci Você já me conheceu na vida louca, mano Você tá ligado? Não sei, para de graça Era muito vida louca Não sei aonde O Tiago dos Bairão Só não pegava na peça Mas ou era a vida louca, rapaz Você vestia alguma droga? Vendia, recebia Não é droga, isso aqui não é droga Vai f***ando Não é, rapaz Você já fazia isso? Você fez isso alguma vez na sua vida? Mano, o negócio é o seguinte, mano Os caras me fortaleceram Eu já acho que eu vou decepcionar os caras Vem cá, é sério Não, tiraram de mim, parça Ó, para, né? Para, para, sai Sai, para, para Eu tô falando sério Vamos parar, eu tô brincando Nem eu, parça Você é louco, mano Que parada é essa, véi? O que você tá fazendo da sua vida, cara? Vou ligar aqui no menor aqui, mano Não, você não vai ligar Espera aí, espera aí Vou falar com ele rapidinho Vou falar com ele rapidinho Não vai Vou falar com ele rapidinho Dá licença Você segue pra lá, mano Tira a mão de mim Oxi, chega pra lá, vai Chega pra lá Tira, você não me para Vou ligar pro cara aqui, vai Deixa eu falar com o cara aqui Você não vai te arrapar com ninguém, cara Dá licença, vou falar Você não manda ele em mim, mãe Você falou que vai terminar comigo Então você não tem direito de falar Nenhum lá, não, mano Tá ligado? Mano, para com isso, véi As idiotices que você tá me falando, cara O que? Nunca tem um pesadelo E aí, meu mano Suave, meu parceiro? Tranquilão? Então, tô ligando só pra confirmar mesmo A caminhada aí É esse mesmo Essa fita, bora Demorou, demorou Para, Leandro Você não vai não, vai não Você não vai, cara Eu namorava comigo que já me abandonou, tá ligado? Se dá notícia pra ela já me abandonou Então eu tô sozinha na caminhada, pai Tá entendendo, meu parceiro? Tô sozinha na caminhada Não tenho nada a perder Então vamos pra dentro É isso, é isso, então Sete e meia? Hoje mesmo, né? Leandro, para, véi Vai terminar mesmo Bagulho aí, vai terminar É isso mesmo Você vai ficar nessa É isso mesmo Vai terminar Vai terminar Você vai ficar nessa Vai terminar, ó Tô falando, pode, vou ficar nessa Se tu Vai terminar Vou Vai terminar Vou Tem certeza que vai terminar Vou Tem Então olha pra lá, ó Você tá sendo trollada Vai Você tá sendo trollada, né? Você tá sendo trollada Como é que você não reconhece Só que, ó De brinquedo Vou pegar até a parada Alaranjada ali Pra Rapaz Cara, você tá de sacanagem Que é a minha cara, mãe Não tem como A minha aí, ó Nem de iSoft É praticamente Só que tem a parada A do iSoft Olha aí, família Bagulhozinho laranjado Aquelas arminhas De iSoft Tá ligado? Ó Toda arma Toda lascadinha, mano Toda lascadinha De plástico, mano Você ainda não percebeu Puxei aqui Já ficou toda assustada, pô Cê é louco? Bagulho é certo Mano, isso não é brincadeira, velho Para Isso não é brincadeira Você me deixa com medo, velho Não, vida Para, velho Aí, família Deu bó Deu bó Então, rapaziadinha Esse foi o vídeo Mô, você acha que eu ia fazer isso, amor? Não, vida Você é louca? Chegou, tipo Já chegou lá Teu amigo lá Todo estranho É uma anzueira Rapaziada Família, é uma anzueira Deixa eu mostrar aqui de novo Para vocês aqui, ó Pegar logo aqui, mano Para vocês verem que é uma anzueira Ó Armanzinha de plástico, mano Ó Totalmente de plástico Deixa eu mostrar aqui Plástico, tá ligado? Pega um negocinho aí, ó Negocinho laranjado Coloca aqui De brincadeira, família Ó Armanzinha de brinquedo, tá ligado? Não tem nada a ver Não incentivo ninguém a fazer essas coisas É só uma brincadeira Um entretenimento, na verdade, né? Só uma zoeira, tá ligado? Não tem nada a ver Arma totalmente falsa Ela ficou com medo de eu entrar pra correria, mano Pro bagulho doido, mano Bagulho doido, ó Mas é brincadeira, família Lembrando, mais uma vez Ó Zoeira Não tem nada de mais aqui, ó Arma de plástico Não tem nem o gato Aqui direito É de... Mano Arma véia, tá ligado? Consegui pegar lá Porque eu sabia que ela não ia entender nada sobre isso Entendeu, família? Aí eu já vi lá na casa do moleque Lá do amigo meu E já falei Ah, é isso mesmo, parça Vou fazer essa trollagem aí E é isso, demorou? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal E tamo junto